Eu me pergunto, você é daquilo do Rio e do Rio, você fala? Eu do Rio e nasci daqui. Como faz? Um mês. E você fez uma minha comentária, uma pergunta que você vai dizer que eu não sei, né? É. Eu gostaria de saber se a saída da capital federal do Rio de Janeiro fez perder a dificuldade econômica e cultural, e, por uma forma geral, se o Rio se tornou centenas de vida, e do Rio de Janeiro, por isso. Zunir, vou passar para que o Rio tenha perdido essa função, né? Está diminuindo um pouco o atrativo, mas apenas a questão turística ficou mais em um forte. Eu acho que o Rio é um pouco, o protagonismo, né? Essa riera, né? O塗 1919, a riera, não é fácil, né? O Rio é um pouco grande, exatamente o mundo, né, que é a parte do Brasil. E o Brasil hoje, por dizer, as coisas, né, repercutem, enfim, como não repercutem, o mundo é sempre de radiação, né, a gente. Mas eu queria apresentar uma coisa que o Chachal levantou aí, que eu acho fundamental, eu não vi ainda os interventores dentro das autoridades-móveis, essa missão que o Beltrán deixou. No alto, Beltrán criou mesmo, que fez tal, e a primeira reação foi de grande euforia pelos editados do Mediácio, um editado de direção da humanidade e tal, e ele era muito a voz sensata, todo mundo revelou o que o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro e tal, e ele disse, simplesmente, isso não vai resolver. A violência do Rio não se resolve, ou esse problema não se resolve, a violência do local da polícia. E outra coisa, eu trouxe isso e vence, eu verso, uma intervenção, ele não usava essa palavra, eu Mr. Barra, eu acho que ele usava aqui uma palavra, mas a antiga, que tinha um vazão de cidadania, ou seja, isso aí que tem que levar pelo monoridade, que aquilo que tem é mal, eu acho mal que tem. E a gente não foi muito ouvido, porque, em nenhum momento, eu ouvi essa frase, essa preocupação dos novos, né, responsáveis pela segurança, é o seguinte, olha, tem preciso haver uma invasão, uma intervenção social. Nada vai ser resolvido, não é o seguinte, não é o seguinte, obvio, o Bequim já desliguei, isso é um dequenta, o Bequim já é um gênio, um criador de frases de participação social, uma lei que dizia que é uma forma que tem pressa, que a gente fala, coisa que é de chat, que é uma forma que tem ideia, tem que haver, usar essa palavra, é invasão social, Eu acho, puxa, essa missão é uma coisa que parece que os novos, enfim, perguntou-se aí, esteve, estou dizendo, eu não ouvi o distrito dele, eu não ouvi o distrito dele, eu não ouvi a palavra nova, nenhuma vez eu tenho essa expressão da necessidade de uma intervenção social. Zulini Ventura, deixa eu agradecer a sua presença, porque ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo, foi uma honra estar aqui com a gente. Ah, foi uma honra. Eu quero dizer isso, realmente, eu tenho que ser muito sério, não sei nem que o distrito sabe, é uma honra de boa.